O que é isso? Prefeito! Já tem corrupção? O babão vai pular desde a faixa, prefeito Ei, ei! Já tem corrupção? Corrupção Já tem corrupção? Vai fazer valer sem dúvida Don Príncipe, e já é do Príncipe O meu babão é meu perfeito O meu babão é esse menino É isso Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem